Olá, você comprou um rádio Dual Band, né? Balfing ou rádio móvel e precisa ter uma antena, né? Temos antenas aqui, ó, para rosquear direto no HT, Dual Band, suporta até 200 watts, tá? Com ponteiras, aço de aço inox, base aqui, ó, de latão niquelado, um adaptador para rosquear diretamente no seu rádio aqui. Ou antena Dual Band, com base de aço inox, também, né? Com ponteira, para você ligar em uma base, ó, seja uma base de polo Dual Band, ela já vem preparada com o conector OHF na antena, né? E outro em cima, com proteção aqui para você rosquear a sua antena de um lado e o seu cabo do outro aqui. Ou se você tiver um cabo com ângulo de 90 graus, né? Já temos esse outro tipo de base aqui, ó, que você rosqueia o adaptador aqui, o conector aqui e rosqueia a antena na parte de cima. Ambas as bases, né, vão com a braçadeira para o máximo de 3 quartos de aço zincado aqui, tá bom? E temos a base magnética, você rosqueia o seu conector aqui, ó, de 90 graus com o cabo, conecta a nossa antena Dual Band e com a ponteira rosqueira no rádio móvel, no rádio HT Balfing, a ISO ou Kenyut. É o maior ímã do mercado, né? Feito para dourar aqui, ó, com borracha, né? Permite você trocar o cabo que desejar, o comprimento que desejar, que às vezes o cabo quebra, você tem que trocar a base inteira, com essa base aqui não. Ela vem preparada para você rosquear aqui, ó, o conector de 90 graus, rosquear a antena Dual Band, né, ó, aqui em cima e conectar no seu rádio. Temos vídeos específicos para base magnética, para base dipolo, para base aqui também dipolo, né, Dual Band e vídeos específicos para as nossas antenas aqui, tá bom? Se não é inscrito no canal, aqui aproveita, aqui ó, se inscreve no canal e deixe seus comentários aí. Qual o tipo de rádio que usa? Qual a região do Brasil que precisa usar seu rádio aí Dual Band, né? E de que cidade está falando aí? Será um prazer, né, poder ler os comentários aí e ver os likes, hein? Um abraço, meu, muito obrigado, hein? Valeu, vai. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu.